Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais eu espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado e quero desejar mandar um grande abraço a todos os que me acompanham aqui em Portugal, no Brasil e claro em todas as outras partes do mundo. Muito bem, eu hoje trago-vos então aqui o nosso Huawei Y9 2019 e arrisco-me mesmo a dizer que este talvez seja um dos primeiros ou mesmo o primeiro vídeo em português no YouTube do unboxing e das primeiras impressões deste smartphone. Já sabem se quiserem adquirir o seu eu vou deixar os links mesmo em baixo na descrição mas antes disso eu peço também que deixem aí o vosso like neste vídeo se ainda não subscreveram o canal então subscrevam, ativem o sininho para receberem notificações sempre que o novo vídeo sair e é isso pessoal. Agora sim vamos então conferir as primeiras impressões deste smartphone mas antes disso deixem-me também dizer-vos para ficarem com uma primeira impressão das características. Só para terem uma ideia este smartphone conta com 6.5 polegadas conta com um processador que é o Kirin 710 tem 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno tem ainda uma câmera de 13MP com abertura focal de 1.8 e tem uma bateria de 4000 mAh sem dúvida um equipamento com características top. Agora sim vamos então conferir a unboxing 5 e as primeiras impressões aqui do nosso Huawei Y9 2019 Comecemos então pela caixa temos aqui uma caixa estilo moderno o estilo que a Huawei tem lançado ultimamente faz aqui referência então à Huawei Y9 2019 e vamos então começar por abrir aqui para vermos o nosso hino esta tampinha o nosso smartphone vem já aqui na parte inicial mas não vamos vê-lo já vou colocar aqui de lado temos aqui estas etiquetas vai para aqui temos depois aqui um compartimento mais pequeno que certamente trará aqui uma capa aqui está uma capinha em silicone que nos será sempre muito útil temos depois ainda aqui dentro os manuais para quem necessitar de o verificar e no final temos então aqui também a agulhazinha temos então aqui um cabo neste caso é um cabo que funciona através do padrão micro USB você está louca! Minha nossa! Pessoal estamos em 2019 2019 Huawei já merecimos aqui um cabo através do USB Type-C vamos continuar temos pois então aqui um carregador necessitemos pois aqui de um adaptador que se resolve muito facilmente assim já me esquecia mas temos ainda aqui os auriculares muitas marcas já não o fazem ainda bem que a Huawei trouxe neste smartphone e isto o compartimento da caixa está verificado vamos então agora verificar aqui o nosso smartphone ele muito bonito um ecrã com um notch ui, 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 ui muito lindo! reparem pessoal lindíssimo este smartphone muito parecido até com o review e o unboxing de um smartphone que eu fiz vamos só tirar aqui o plásticozinho para se ver melhor muito parecido com o Opo que eu fiz o RX17 Neo Nisto não nos podemos queixar, a Huawei deslumbrou-se. Comecemos então, já que estamos aqui nesta parte, temos então aqui na traseira uma câmara dupla, a identificação a dizer que é a Câmara de Inteligência Artificial, dispomos aqui do sensor de impressão digital de muito fácil acesso, temos depois aqui referência à marca Huawei, então na parte inferior a entrada para o carregamento, infelizmente por micro USB. Dispomos aqui a entrada P2 ou entrada 3.5, que dispomos aqui na coluna, também na parte inferior. Nas laterais temos aqui o botão de Power, o botão de volume mais, menos. Pessoal, e é isto, depois temos então aqui a gaveta do SIM, que eu vou já abrir e verificar. Temos então aqui a possibilidade espetacular, nisto eu gosto, de colocarmos dois cartões juntamente com o cartão de memória, o que é excelente para termos mais memória no nosso smartphone. Pessoal, é isto, eu agora vou fazer aqui as configurações iniciais do smartphone e volto já rapidinho para continuarmos a analisar aqui o meu. Falemos agora então aqui um pouco do que se destaca aqui no nosso smartphone e comecemos por falar na sua tela, no seu ecrã. Temos então aqui um ecrã full view de 6.5 polegadas. Já sabem que cada vez mais vemos os smartphones maiores. É por isso que a Huawei aposta neste smartphone de 6.5 polegadas, com uma resolução de 2340x1080 pixels, neste smartphone com um ecrã completo, que reduz as suas margens ao máximo. Temos aqui o Nuts, que dá uma estética muito moderna e deixa espaço para um ecrã muito mais útil, dando origem a uma proporção de 19x9 fantástica. Temos então aqui uma câmera traseira dupla de 13 megapixels com uma abertura focal de 1.8. Temos uma câmera que tem inteligência artificial com uma iluminação muito suave, com um cenário fantástico. Conseguiremos aplicar aqui o modo beleza para melhorar o rosto, enfim, uma série de características espetaculares. Em relação à câmera frontal, temos então aqui uma câmera frontal de 16 megapixels e tinha dupla a secundária de 2 megapixels com uma abertura focal de 2.0. Poderemos também aqui falar no desempenho e no seu processador. Temos aqui um Kirin 710 de 8 núcleos, é octa-core, o que irá melhorar o desempenho em 75%, o que é fantástico. Pois dispõe de 12 nanómetros e o consumo de energia será reduzido para vocês desfrutarem de jogos, navegar na internet, enfim, todas essas coisas. Temos depois aqui também uma bateria de 4000 mAh, nisto a Huawei não nos iludiu, já começa a apostar aqui numa bateria muito superior para que o seu desempenho seja também superior. É isto pessoal, não vou aprofundar muito mais as características do smartphone, vou agora sim fazer aqui o teste em pressão digital, já agora também já o desloquei através de reconhecimento facial e vamos também fazer então aqui, como eu vos prometi, o teste às câmeras. Vamos então fazê-lo agora. Muito bem, vamos então aqui aceder à nossa câmera, ativar todas as permissões para começarmos aqui a tirar umas fotos. Vamos aqui tirar uma foto à caixa. Parece-me boa pessoal, parece-me muito boa esta câmera. Olhem aqui, olhem aqui o detalhe. Está uma câmera muito boa, muito interessante esta câmera traseira do nosso Y9 2019. Muito interessante, a sério. Vamos agora tirar aqui uma foto com a câmera frontal. Nós aqui, ainda bem que nos surgiu isto, conseguiríamos colocar aqui, já sabem, o efeito de espelho ligado ou o efeito de espelho desligado. Eu gosto mais de colocar com o efeito de espelho ligado. Vamos ver. Olha aqui pessoal, reparem, reparem, conseguimos ir ao detalhe mais uma vez. Vamos agora fazer aqui um pequeno vídeo e também testar o áudio do smartphone. E é isto pessoal, este é o vídeo e o áudio do smartphone. Assim, à primeira vista, parece-me ser um smartphone bastante compacto, muito interessante, não tremo muito, tenho uma ótima estabilização. Vou só aqui fazer um pouco de zoom. Focar. Reparem, aqui já se nota mais a tremer. É normal, temos o zoom aumentado. É isto pessoal, vou então agora aqui afastar mais um pouco, virar-me aqui mais para este lado, para vermos mais detalhes. Não está mal. O smartphone não está mal pessoal, está muito, muito interessante. Resta-me então fazer aqui o teste para vos mostrar o desbloqueio facial e o desbloqueio através de impressão digital. Reparem. Viram? Última vez. E já está. Pessoal, é sem dúvida muito rápido o desbloqueio de impressão digital. Vamos agora ao desbloqueio facial. Não falhes, não pode ser, vamos ver. Não está a desbloquear, vamos ver. Assim ainda, pera lá. Agora reconheceu, mas para além disso temos que, estão a ver, deslizar. Ele reconheceu a face e depois temos ainda de deslizar. Bem, esta opção já não acho tão eficaz, tão simples, se assim pudermos dizer, porque seria melhor reconhecer e desbloquear logo. como outras marcas. Enfim, mas a impressão digital está muito interessante. O vídeo foi este. Resta-me agradecer a todos vocês que assistiram. E desse lado, eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente que vos tenha ajudado. Esta é a gama Y, que certamente já conhecem de Huawei. Está aqui um smartphone muito interessante, muito melhorado em relação aos seus anteriores. E é isto, pessoal. Se vale a pena, sim, vale a pena com as características que tem. Vá, agora vou mesmo ter de ir. Já sabes, como eu vos digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente, desfruta, cada segundo. É isso mesmo. Até ao próximo vídeo e... Fui!